Oi pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou levar vocês para passar o dia comigo. Vai ser um dia bem ocupado, vai ter um chá de bebê americano para ir agora de manhã. Nunca vi um chá de bebê às 10 da manhã acontecer, mas vai acontecer às 10 da manhã hoje. Vai ter um batismo para ir e vai ter prática das crianças para o programa de amanhã que vai acontecer na igreja. E eu vou levar vocês comigo porque eu sei que vocês querem ver o meu dia a dia. Quero agradecer também por vocês sempre estarem aqui assistindo os vídeos. Muito obrigada de coração e vamos lá que tem coisa para fazer hoje. Eu vou estar levando brigadeiros e agora eu sei aqui fora e o carro está assim, todo cheio de gelo. E isso aqui não é nada ainda, comparado com o inverno que dá para vir aí. Então tem que tirar. Então demora mais agora para sair de casa porque sempre tem que fazer isso. Então tem que calcular um tempo para fazer isso. Então, pessoal que não me segue lá no Instagram, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Semana passada eu acordei cedinho de manhã, enrolei brigadeiro, foi uma correria e fui para o chá de bebê que ia ser às 10 da manhã. Quando eu cheguei lá às 10 da manhã, não tinha ninguém. Eu mandei mensagem para uma das minhas amigas e perguntei para ela o que estava acontecendo. Ela falou, Jéssica, é só semana que vem. Gente, pensa na vergonha, né? A pessoa chegar no local uma semana antes da festa. Minha mãe até me chamou de arroz de festa. Mas hoje, dia 9 de novembro, hoje sim é o dia do bendito do chá de bebê, que vai acontecer às 10 horas da manhã. Estou indo lá, fiz os brigadeiros ontem à noite com vocês lá na live. Foi bem divertido, a gente bateu papo. As cores do outono, gente, são maravilhosas. Eu amo, amo, amo. É tão lindo. E aqui em Tennessee dá para ver muito bem. Ah, mas hoje tem carro aqui. Hoje não está vazio. Semana passada eu cheguei aqui e estava vazio, gente. Gente, esse lugar é lindo, lindo, lindo. Olha isso. Aqui é o lugar de fogo. Está ali os presentinhos. Vai ter lá em cima, ó. Tem bastante frasinhas sobre semanha, a decoração é tipo de outono, né? Está lindo, o dia está tão lindo hoje. Catinho rosa. Olha que lindo esse aqui. É uma abóbora, mas é para molhar os biscoitinhos ali dentro. Essas aqui são muffins. Acho que deve ser muffin em banana. Torta. Aqui está os brigadeiros que eu trouxe. Tem uma outra torta, que é um merengue, né? Bolos. Aqui tem Little Smokies, que seria umas salsichinhas pequenininhas no molho barbecue. É uma delícia. E até lasanha tem, gente. Até lasanha. Está quentinha, é uma delícia. Todo mundo aqui conversando. Está um dia tão lindo, gente. E ela acabou de chegar lá. É Nali o nome dela. Vamos dar uma volta aqui, ó. Tem esses lugares para sentar. Lindo, lindo. Bem simplesinho tudo. Mas muito fofo. Duas mesas grandes. Bem enconchegante, né, o local. Para bebida, eles têm água aqui. E esse daqui é tipo pomante de maçã. Delicioso, mas sem álcool. É muito, muito bom isso daqui, gente. A lareira está acesa desse lado, ó. É muito lindo, gente, aqui. Tem um sofá, uma televisão. É enconchegante, né? Eu amei esse baúzão aqui. Achei lindo. E aqui, ó. Fizeram uma abóbora de fralda. Alguém acabou de chegar e trouxe essas maçãs aqui com chocolate e caramelo. Olha que lindo, gente. Ela está abrindo o meu agora. O suéter. Agora está todo mundo limpando e eu vou passar aqui o aspirador. Nunca usei esse negócio, é do local aqui. Mas espero que dê certo. Está funcionando. Tem sujeira aqui para a porta. Não vai funcionar. Estou indo levar vocês para ver o lago aqui. Não vai funcionar. Então a festinha estava maravilhosa, limpamos lá, tudo pronto, agora estou indo para casa pegar o Brian para ir almoçar, eu estou com a panturrão aqui lotado, cheio, 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 comi até lasanha para café da manhã, você pode, mas estava muito bom, muito delicioso tudo, foi divertido o tempo com as meninas, elas são uns doces, gente, todas elas são maravilhosas, gosto de todas elas. Aqui está o valor da gasolina, para vocês verem, para ter uma ideia, eu enchi o tanque, com 11 galão, deu 29 dólares. Não precisa de balão também, amanhã a gente vai fazer uma brincadeira com o bispo da igreja e vai ter vários jogos, então precisa de balão, vou pegar um baratinho mesmo, esse aqui está 97 centavos. Toda a coisa que vem com isso, além de ovos e frutas. Compre, foi uma correria, foi bom porque eu consegui pegar todas as coisas que eu precisava, estou levando aqui comigo, as coisas aradas para a atividade de hoje, que vai acontecer hoje à noite, né? Na minha religião eu tenho chamado de trabalhar com as crianças, eu sou presidente da primária. E hoje às 4 da tarde vai ter batismo de duas menininhas e da mãe delas, na igreja, né? Como vai envolver criança, né? Então eu não vou poder mostrar para vocês como vai ser o batismo, infelizmente. Eu amaria poder mostrar para vocês, porque é uma reunião muito linda, é uma escolha maravilhosa que eles fizeram, que eu fiz 12 anos atrás, com a minha família. Toda a nossa família se batizou junto e foi um dia maravilhoso. Então eu vou estar fazendo isso, indo para o batismo hoje. Agora são 3 e 11 da tarde, estou indo aqui no Krispy Kreme, que é um lugar de donut, porque amanhã é uma outra coisa, outra atividade da igreja que acontece. Amanhã, domingo, vai acontecer o programa da primária, que acontece apenas uma vez no ano. E as crianças têm praticado pelas últimas três semanas e tem sido bem corrido. Então eu vou pegar donuts para levar para a criançada, amanhã de manhã, para celebrar... Oh, esqueci o cartão, hein? Eita, maravilha! Como que eu vou pagar, né? Então, eles vão ficar muito felizes de ter donuts amanhã, para celebrar a apresentação deles, que finalmente amanhã vai acabar. Nossa, coitado deles. Hoje é a última prática deles, hoje é a noite, e hoje é a noite eu vou estar levando pizza para eles. Então eles vão ficar super animados. Na entrada tem um monte de chapéuzinho, você abre eles. Ah, e o cheiro de donut aqui dentro é maravilhoso, gente. Eu fiquei super feliz agora, porque ele aqui, ó, falou para mim que se eu for no aplicativo, eu vou conseguir uma caixa, compro uma caixa e a outra caixa é gratuita. Então eu fiquei muito, muito feliz. Eu nunca comprei tanto donuts na minha vida como hoje. Como eu cheguei um pouquinho cedo, eu vou tentar fazer outras coisas para adiantar a minha vida como hoje. Esse daqui, gente, é o programa, ó, tá tudo programado. Quem vai fazer o quê? Quem vai ler o quê? São quatro páginas aqui. Esse é o programa. Aqui é onde o batismo vai acontecer, tem um espelho aqui. Aqui é a sala da primária, né, das crianças, que a gente se reúne aqui normalmente nos domingos. O criançado já está chegando lá. E aqui eu vou colocar as pizzas para eles mais tarde. Vou ter que comprar gelo ainda e limonada para fazer. Então eu vou ter que fazer isso também, gente. Não reparem a bagunça. Eu tento arrumar sempre, mas sempre tem muita coisa aqui. Vou estar fazendo aqui para elas uma sacolinha, tipo um kitzinho bonitinho, por causa do batismo delas. Então vamos ver o que eu vou usar aqui. Vou fazer igual, né, que me dê sacolinhas bonitinhas. São marcadores de livro, alguém fez. Então eu vou colocar esses daqui na sacolinha delas. Aqui tem umas luzinhas. Isso é para que criança era brincar, né? Tá bastante coisinha divertida na sacolinha delas. São luzinhas, ó. São várias, tem várias cores. Linhas são bonitas. Eu fico, eu sou filho de Deus, que fala. Aqui tem uns brinquedinhos. Carimbo. Não sei pelo que é isso, mas é bonitinho, ó. Um saquinho ali é adesivo de cachorrinho para uma e um adesivo de florzinha para outra. Pratos para pizza. Mulher, pratos. Tem aqui os anelzinhos do CTR. São os anelzinhos assim, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Aqui atrás tem as regras de pé para eles memorizarem, né? Achei esse daqui, ó. Esse papelzinho que fala sobre o batismo e tá perfeito. Então, a sacolinha ficou assim até que ficou cheinha. Coloquei ali a barra de chocolate que eu comprei lá no Walmart para elas. E um monte de coisinha, papelada, adesivo que eu mostrei para vocês, né? Gente, então, já aconteceu o batismo, agora as crianças estão lá cantando já, já começaram a praticar e eu tô indo buscar as pizzas. Tô na correria. Ai, minha gente, que dia é esse? Que dia é esse? O lugar de pizza é aqui por perto, ainda bem que eles têm o gelo aqui, ó. Tô no Walgreens. Deixa eu ver como que funciona, porque eu nunca comprei gelo, gente, assim. Ai, não tem nenhum? Não tem nenhum. Vamos ver se eles têm lá dentro. Eita, mundo velho. Tomara que eles tenham gelo aqui dentro, pelo menos, né? Achei, gente, achei. Achei não, né? Me ajudaram a chegar aqui. Isso aqui mesmo que eu preciso, é pozinho, limonada em pó. Ela falou que gelo só tem no pozinho de gasolina aqui perto. Então, vou ter que parar lá. Tava esquecendo uma coisa, já falta copo. Aqui mesmo. Perfeito. Copinho de prático tem 40. Aqui estamos no Poço de Gasolina pela segunda vez hoje. Olha o céu, que lindo lá. Tá rosa. E espero que eles tenham aqui, né? Ai, que bom, que bom, que bom. Vou pegar um saque. Pronto. Paga lá dentro. Cheguei aqui agora, vou pegar a pizza. Lá vamos nós aí. Tá pegando aqui. Quero só ver ela levar tudo isso no carro. Montanha, gente, de pizza. Totalmente uma pizza delivery, né, gente? Tive que dar duas voltas. Tive que dar duas voltas. Tive que ficar bem segura aqui. Nada cair. Olha o jeito que ficou. Ai, minha nossa. Pronto, a pizza tá no lugar. Tô super cansada. Consegui terminar as limonadas, coloquei o gelinho aqui. A pizza tá tudo aqui esperando eles. Tem cupcakes. E é isso aí, gente. Vou lá pegar as crianças agora. Agora eles vão ter sorvetinha. Ah, eu acho que isso é para algo mais. As crianças praticaram, comeram bastante, teve bastante porcaria, né? Mas isso acontece uma vez no ano para eles, então a gente decidiu dar para eles o que eles queriam, né? Hoje, pelo fato de eles estarem praticando e não ter ninguém assistindo eles, eles estavam muito, 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 criança e criança, né, gente? Mas eles estavam em outro nível, nossa, estava difícil controlar eles, mas tomara que tudo dê certo amanhã, espero que sim. Só mais uma coisinha antes de ir para casa, passando aqui pegar um papá para o Brian, porque eu não tive tempo de fazer nada para ele, coitado. Dia todo na rua, gente, então ele pediu um Big Mac. Oi, pessoal, hoje é domingo de manhã, finalmente é o dia do programa na primária, finalmente, gente, está todo mundo praticado, tudo certo para começar. Infelizmente, eu não posso mostrar para vocês, eu adoraria mostrar para vocês de verdade mesmo, mas não posso, né, gente? Então eu vou ter que contar para vocês como que foi depois, tá bom? Does the Father ask of us, what do the scriptures say? Jesus is upon our miracles, and we give it all in our hope. Oi, pessoal, então só vim aqui finalizar o vlog, deu tudo certo com a atividade das crianças, eles estavam muito felizes, vocês viram o quanto eles se divertiram. Esse foi um vlog longo, obrigado por ter assistido até aqui, foi um final de semana bem atarefado, mas foi muito bom, eu amo aquelas crianças, eles são demais, 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 muito fofinho, eu não tenho filho, mas eu tenho um monte de filho lá na igreja. Calma, calvada! Mas eles são todos muito especiais, muito carinhosos comigo e eu gosto muito deles. Muito obrigada por assistir esse vídeo, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, deixar o seu joinha e eu vejo vocês no próximo. Tchau!